Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, desafio tá pegado, mano. Tá dando treta. Eu não sei o que vai acontecer no final desse rolê, mano. Pocah Sombra já tá desistindo. Eu tentei conversar com ele em making of, mas ele não quer me escutar. Pocah, jogo é jogo. Você pode trapacear. Olha que ele roubou. Se eu fosse lá e chutasse, ia chutar as casinhas dele e não ia valer. Tá, mano, mas assim, ó. No começo do rolê eu já vi que você estava... Se ele fosse lá e chutasse, ia valer. No começo do rolê eu já vi que você estava se dando bambuzada. Eu sei, mano. Mas assim, ó. Mas isso aqui não é nada, Pocah. Isso aqui é só um risquinho. Você se machuca toda hora, mano. É, deu um arranhãozinho, mas isso aí você consegue. Ó, você vai botar a culpa no anjiota? Não, ninguém pode colocar a culpa, mano. É, eu vi que você tava na correria. Eu vou botar a culpa no bocadinho e não... Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Ó, nós tem que se unir nós dois, mano. Nós tem que trabalhar junto. Tá, mas é o seguinte... Você me deixou sozinho, mano. Não, ele roubou. Eu tava tentando recuperar, mas ele batia. Mas mesmo ele roubando, nós conseguimos ganhar eles, mano. Se nós trabalhar junto e... Vamos concentrar na missão? Vamos lá? Vamos concentrar na missão? É valendo um iPhone, cara. Você não vai deixar assim tão barato. Você tem que ser homem. Faz de chorar. É, velho. Você quer ganhar chorando, cara. Vamos. Tá 3 a 1, caramba. Você vai ganhar agora. Olha, senhora. Ah, aí já era. Não tem a ficar chorando. Chorando é coisa de piadinho. Tá certo, mano. Ele tem 14 anos. Tem 9. Você vai perder, de certeza. Pesado. Ô, Boca. Vem cá. Eu vou fazer um 2 ou 1 ali. Quem ganhar, escolhe quem quer ajuda. Entendeu? Entre formiga e agiota. Ô, formiga. Ô, cá. Venha. Para o ímpar aqui. Vamos começar valendo um iPhone. Quem fizer o melhor castelo, vence. 2 ou 1. Ah, não. É para o ímpar. Vai lá. 7, 8, 9. Ímpar ganhou. Você escolhe quem que você quer trabalhar. Formiga. Urra. Que desumilidade. Trabalhei sozinho, mano. Tu deu o sangue no bagulho. Trabalhei sozinho e fui rejeitado, você vê, né, mano. O mundo é injusto. O mundo é injusto, felizmente. Formiga. Vem aqui, formiga. Oi. O Poca Sombra te escolheu. É os guris. Tá, porra. Poca Sombra. Ô, formiga. Valendo um iPhone, mano. O melhor castelo pontua. Eu ganho o quê? Você ganhou uma cerveja, mano. Tá. Pode ser? Eu quero quente. Mas daquela bem pelando. Eu quero quente. Então deixa comigo. Eu não quero gelada da dor de garganta. Vem aqui, então. Tem uma aqui que tá coaiando já. Tá. Aqui, ó. Embaixo. Meu Deus. Nossa. Essa tá juntando formiga. Eu vou ver a xuxa. Pra que tu tá agora com essa aqui? Então vamos lá. E tá quente. Valendo o iPhone. O melhor vence, mano. O melhor vence. Ó, ó, ó. Ó, tá aqui o iPhoneão. Agilidade, agilidade. Galera, iPhoneão aqui, ó. Pra quem ganhar o desafio de hoje. Pra quem pontuar mais. Três pontos pro boca de traíra. Um ponto pro boca sombra. Tá certo isso. Por quê? Tem alguma coisa errada? Por quê? E se eu ganhar? Eu vou ganhar o parceiro de hoje. Que ele vai ganhar o mais. Sim, mas tu tá aqui pra fortalecer, né, mano? A gente tem que pensar que você tá fazendo a ponte pra uma pessoa evoluir na vida, né? Claro. Um iPhone pra esses moleques, eles vão virar youtuber de certeza. Galera. Então tá vazio pra fazer uma parte dessa aqui. Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos embora, então. 15, 15 minutos? 20 minutos? O que você que prefere, mano? Você acha que com 20 ou 15 minutos? Com 20. Com 20 minutos. 20 minutos? Rapaziada, vamos mostrar no celular. Quando eu falar valendo, claro, porque não vai ficar o vídeo inteiro pra vocês. Pode. Quando eu falar valendo. Ó, 15 e 21. 15 e 40, nós para o vídeo. 41, 15 e 41. Então, rapaziada, todo mundo em posições. Pra não dar briga, eu vou escolher os potes pra vocês aqui, ó. Ó, vai ter balde. Ó, tem balde aqui, ó. Tem uma bacia. Já pode pegar? Tem um copo. A faca pra... Ih, a faca acho que não vou botar nesse rolê, não, mano. Senão vai dar a facada. Tá, pega um apá que tem aqui, mano. Tinha um apá aqui. Então, galera, vou deixar umas ferramentas pra eles trabalharem aqui. E vamos começar a brincadeira. Deixa o likezão, se inscreve no canal aí. Vou deixar na descrição o canal do Enzo, galera. Que ele fortaleceu o rolê hoje. Ele fortaleceu esse iPhone aqui, ó. Pra presentear um dos moleques. E tá dando briga, tá dando treta, mas é um jogo, né, mano? Então, o jogo tem briga. Então, bora, família. Deixa o like, se inscreve no canal aí e acompanha. Rapaziada! Vamos soltar o desafio do castelo aqui, ó. 15 e 28. Vou dar 20 minutos, tá? 20 minutos. Quando for, 40 e 50. Quando bater, 15 e 50. Vou encerrar o desafio. Comecem! Bora! Vamos lá, rapaziada. Vamos acompanhando aqui, então. Começaram com o... Caralho. Deixa eu ganhar, mano. Tá bom, não. Deixa eu, mano. Deixa eu, mano. É o melhor, mano. É o melhor, tá ligado? É um castelo. Você tem que construir um castelo. Giota, velho. Meu Deus. Bora, Boca. Foca no bagulho, mano. O iPhone é seu já, mano. No nome de Jesus, mano. Amém, mano. Foca no bagulho. Começou já, Enzo. O melhor castelo vence, mano. Tá ligado? Hã? Ah, vai ficar na sombra. Escolheu a sombra. O que que você vai fazer aqui? O que que você vai fazer? Um laguinho em volta. Caralho, um laguinho. Mas tu acha que esse laguinho vai parar aí, mano? Tá achando que eu vou colocar o beirazão ali? Ah, boa. Mano, esquece o primeiro desafio. Você pode usar os recursos que você tem aí. Aham. Entendeu? É o castelo mais top, mano. Beleza, mano? Fechou. Mete marcha aí. Boa sorte. O telefone vai ser meu nome de Jesus. Fechou, mano. Vamos lá ver. Vamos acompanhar os dos moleques lá. O agiota tá ajudando. Um pouco de traída. E aí, mano? De boa? O que que você acha que vai ganhar? Tu acha que o Boca ganha? Tu acha, certeza? Não sei, né, mano? Vamos acompanhar aqui o acampamento do Boca Sombra, galera. Mas eu deixo liberado pra eles fazerem onde eles quiserem esse castelo, né, mano? Então vem com nós aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Acompanha o Enzo lá no canal dele, galera, que ele tá patrocinando esse vídeo aí. Jogou um iPhone na roda. Deixou o par dele, né, mano? Rapaziada! Vamos fazer o castelo aí? Aham. É isso aí, mano. Parabéns, ô formiga. Só senta aí, meu Deus. Ele é vagabundo. É, não tem o que fazer, né, mano? Tá chorando lá de novo? O que que deu? Faz o pé. O que que deu agora? Saiu o pé do pé. Ah, é? Cara, eu vou te ensinar uma coisa, mano. Você é criança, mas tem que aprender, mano, a dar valor às coisas, velho. Sabe? Você tá aqui, nós estamos fazendo um vídeo de brincadeira. Sabe? Você tá fazendo manha, mano. Você é o pião mais insano que eu já conheci até agora, velho. E você tá fazendo manha? Ajuda o cara, velho. É valendo um iPhone, caramba. Eu acho que eles já ganharam, parece que... Não, mano, eu acho que aqui vai sair coisa boa. Formiga tá na liderança aqui. Comecei, comecei. Imagina se eu soltasse você sozinho aqui, cara. Não ia sair nada, mano. Você ia ficar puto, emburrado, com cara de beiço. Mano, engole esse teu beiço aí e ajuda o cara, velho. Porque não é o teu pé que tá doendo muito. Ah, mas por que que tá doendo só agora? Você tá na praia, você tá 24 horas ardendo e por que que agora na... Tem aquela merda de lixo, tem coisa profunda. Ai, coitadinho. Anda descalço. Ai, agora você do... Tô brabo. Vamos lá, galera. Formiga, vai ter que honrar as cuecas do piá ali. Eu tô fodido. Vai ter que honrar as cuecas do piá ali. As fraldas dele ali. Tá de manha ali, ó. Ajuda lá, cara. Ele falou que ia trabalhar soltinho. Tá brabo, Izzo? Tá brabo, né? Tá brabo, menino? O que que fazemos com piada desse? Deixamos perder, né? É. Vamos lá, uma hora ele se ressuscita. Mano, bora, pai. Honra um pouco a sombra aí, mano. É o melhor castelo, mano. Ô, gatão. Consegue um galho e vamos botar assim, ó. É, não tá nem aí, ô... Não tá, não tá. Caralho, que piada desgamada, né, cara? Essa lei é ruim pra trabalhar com isso, né, cara? É ruim, ela não segura. Nossa, eu digo que é uma onda. Pode desedar de teu rolê aí. Não, mas vou largar catarro. Catarro grudando. Capricha, mano. Acelera. Ó, rapaziada. Vamos ver aqui. Cara, nos 50 eu vou pausar. 15, 32. E é isso, mano. Mete marcha aí. Bora, Izzo. Vamos lá. Rapaziada, já volto aí. Vou lá ver outros moleques lá. Ô, Pocah, concentra aí, mano. Você vai conseguir. Vou parar de ficar falando comigo. Ah, bonitão. Poucah tá puto. Eu só dou risada, mano. Eu acho que criança é assim mesmo, não tem que fazer, mano. E mais criança tipo Pocah, meio enraivada com a vida. Tem que ser suave, mano. É um desafio, uma brincadeira. Eu vou bater um moleque ali. Vou ajudar. Vamos ver o que eles estão fazendo ali agora. Caralho, agiota. O que que é isso aí? Estamos fazendo uma ida aqui, mano. Caralho. Vamos aí. Vamos te arrumar. Jesus amado. Vem tirando. Essa areia é ruim, né, mano? Rui, não segura. Ela é ruim, mano. É areia grossa. Puta merda. Dessa vez eu acho que vai azedar, hein? Será que o desastre é eu, mano? A gente não vai ganhar uma, velho. Tá louco? Não, capaz de vocês ganharem agora. Claro, a gente vai chamar o jurado, né, mano? Vai ter várias pessoas analisando esse castelo aí. Eu tô dando o meu melhor, tá ligado? Então fechou, mano. Mete marcha aí. Se não der paciência, azar. Ó, 15h33 agora. Tem bastante tempo, mano. Tem 17 minutos pra vocês focar aí. Você foi lá na deles, né? Foi lá na deles. Lembra que eu falei pra você, mano? Seja sincero e seja honesto. Não vai lá destruir o deles, tá? Sim, eu tô de boa, mano. No final do rolê eu vou analisar isso. Não adianta você ir lá e dar um chutão no deles. Não fui lá, só fui lá e eu li. Eu vou analisar, tá bom, mano? Aham. Mas você não falou que valia tudo? Então, mano, aí eu tenho que analisar isso aí também, né? Você falou que... Então, sem eu saber, porque eu sou o jurado principal aqui. Eu não posso roubar, né, cara? Eu não posso ver. Se vocês quiserem ir fazer lá sem eu ver... Mas você já tá indo lá, apelar pro lado deles? Eles estão a... Tiraram o laguinho. O que que deu que saiu o laguinho daí? Não para a água! Ih, eles acabaram com a casa. Mas eu vou te dar uma ideia, mano. E se você botar... Botar o litro cortado? Mano, não tem nem faca, mano. Tipo, ou furou. Ou furou. Tem lá na caminhonete faca, mano. Manda o Poco correr lá. Ou furou, mano. Bota ou furou. Lá na caminhonete preta lá. Tem faca lá. Não, Jota. Eu acho que é eu que ferro tudo, mano. Não, você não vai afundar. Não vai afundar esse rolê. Você consegue, Jota. Você tem criatividade, mano. Mas os bagulhos não ajudam. Olha aí, não para, mano. Mas, ô, deixa eu te dar uma ideia. Deixa eu te dar uma ideia. Você fincou o balde dele. Fica o balde de novo ali. Fica o balde de novo. Não, fica o balde de novo. Ó. Parou, parou. Tira. Tira. Tira devagarzinho. Agora, se você fizer assim, ó. Te dá uma ideia, né, mano. Pra você não se ferrar. Isso, faz um degrau aqui, ó. É o mais bonito, mano. E o que é isso aí? Isso aqui é o quê, mano? Isso aqui é a torre. Aí pega a faca. A faca que tem lá, ó. Você tira a faca. Vai tirando aqui, ó. Desenha o bagulho. Isso aqui é a torre. Faz duas, ó. Vou te dar um exemplo, ó. Só pra você dar uma ideia. Faz uma torre aqui. Um muro aqui. Pode ser de pau, mano. E faz um ofurô. Uma ponte no meio. Uma ponte assim no meio. Com um rio pra passar. Beleza? Boa sorte. Tá difícil. Vai ajudar isso lá, mano. Olha lá, ela cavando lá, ó. Lala. O que você tá fazendo aí? Tá fazendo um ninho. Coisa mais linda. Rapaziada, vamos ver lá. O deles. É isso, mano. Eu tô dando uma ideia também pra eles não se ferrar, né, mano. A Jota pode ser que não tenha muita noção da brincadeira que nós estamos fazendo. Mas estão gostando demais, galera. De brincar e fazer o desafio aí. Vamos ver o deles lá. Caraca. Porra. Nossa senhora. Relaxa. A nossa vai ter quadra de futebol, piscina e tem mais ainda. Criatividade. No Enem vai ser a mansão, uma mansão. Aí, Pocá. Você viu, mano? Você viu que é só trabalhar, mano? Trabalhar com calma. Vem roubar aí, Pocá. Ô, ferrou. Não é proibido ver, né, mano? Não, não é proibido ver. É isso aí. É o melhor. Nem copiar, né? Também não é proibido. É, de boa. É o melhor, né? Rapaziada, ó. Deixa comigo. É, mano. Não sei se dá tempo, não. Caraca, mano. Tem 13 minutos, só. 13 minutos. Como é que ele tá indo? Cara, pode ser que uma onda ferre com vocês. Não vai. Isso tudo mais não vai. Eu já, eu tenho uma, uma liga, eu liguei pra, vai que é, ó. Pedro Alves Cabral falou que o tempo vai tá bom. Catinei. Oi, Jonathan. 13 minutos. Os caras, os caras abandonaram o posto deles lá. Mais uma vez eu vou ganhar. É os guris, cara. Fechou, mano. Fechou, mano. Era isso aí, ó. E a Lala, ela dá sorte. O outro eu ganhei, agora ela veio pra cá, eu vou ganhar. E a Lala. Ô, Pocá, melhorou agora o ânimo, mano? Como é que você tá aí agora? Olha pra mim, mano. Ô, Pocá. Olha pra mim, mano. Eu sei. Então vem aqui. Para um pouco do serviço. Poxa, é difícil fazer ele trabalhar. Pocá, olha pra mim. Tá de boa já, meu filho? Melhorou? Tá bom? Concentra, pai. Olha aqui, Pocá. Não deixa o estresse se dominar, mano. Você é um piada da hora, mano. Você é guerreiro, pô. Você consegue ganhar, mano. Só que assim, ó. Não deixa a raiva te dominar. Esteja bem calminho. Se ele roubou, mano, você consegue... Mano, sabia que a humildade sempre vence? Seja um que é humilde, mano. Não deixa o estresse se dominar. Trabalhe. Foque. Vai fazendo o que você tá fazendo ali, ó. Vai botando as conchinhas ali, ó. Que vai ficar bonito. Mano, lembra que eu falei pra você no começo do rolê? É o mais bonito. Entendeu? Vai lá. Vai trabalhar. Ei, Lala. O que você tá achando aí do rolê? Quem você acha que vai ganhar? Hã? Fala pra nós. Fala pra nós. Aí é o Pocá trabalhando, ó. Quem diria? É uma criança, né, mano? Não pode cobrar dele, cara. Olha lá, ó. Ele botou uma concha num pauzinho. Ele vai colocar lá na frente do rolê, ó. É isso, mano, que eu tô falando, galera. É isso que eu tô falando, mano. Não deixa o estresse se dominar. Bagulho simples aí, ó. Ó, o castelo tá saindo aqui, ó. E ó o Pocá detalizando lá, ó. Isso aqui é detalhe do Pocá Sombra, galera, ó. Olha, botou ali, ó, uma torre. Botou umas conchinhas aqui em cima. É isso aí, Pocá. Ei, 10 minutos só, mano. Esse ponto é teu já, mano. Vamos lá ver o dedo. Rapaziada! Olha o Jô, você tá caindo ali já. A Jô, vou dizer pra você, mano. Ajuda nós. 10 minutos. Pocá, 10 minutos. Caralho, velho. Tivemos que recomeçar. Mano, tu entendeu a parada? Que não pode deixar o estresse dominar a pessoa, né? O Pocá, agora que ele conseguiu se controlar lá. Porque tava estressado no extremo. Agora ele tá calminho. Ele tá fazendo uns detalhezinhos. Quer ver? Chega mais perto pra você ver, ó. Vamos analisar ali, ó. Olha só. Ele tá deixando o outro braçal ali, fazer o serviço pesado. E tá fazendo só o detalhe, ó. Nossa, mano. Que da hora que tá... Olha a torre lá, ó. Mano, tem que ter um... Não, olha a frente do castelo deles lá. Eu fiz um açude. Um açude pra criar peixe. Mas, pô, eu tô esperando chover. Nossa, mano. Tá insano esse daí. Esse aí tá insano. Cara, é o que eu tô dizendo, mano. Não é a idade. Não é a força. É só ter o talento, pai. Então, mete e marcha. Tem 10 minutos, cara. Vamos. Tava reclamando no pé que tava machucado. Olha, ó. Tá 100%. Criança, né? Caraca, tão fazendo uma torre de vigia ali, cara. Porra. Uma torre de vigia ali, ó. Eu tô dizendo que a onda vai levar esse castelo aí, cara. Eu já fiz aqui, ó. Uma barricada. Bora, rapaziada. Tem 9 minutos apenas aí pra terminar. E o melhor castelo levará pontuação pra ganhar um iPhone, mano. Vamos lá ver o desse. Sai daí, Lala. Caralho. Tão a milhão trabalhando. Tão fazendo um vulcão aqui, ó. Ah, mas aí, ó. Você traz esse cachorro aí pra acabar com... Ei, Lala, não estrove ali. Não estrove, Lala. Mano, tá quase ali. Não, eu acho que você tá... Não, pior que não, mano. Tô sendo sincero no vídeo. Depois vocês vão analisar. Não, eu tô filmando os dois lugares. É que eu tô dizendo assim, ó. O formiga é um cara... Cara pra cima, mano. Mas, rapaziada. Relaxa, aqui no próximo desafio. Aquele tem chão na piscina? Ah, mano, eu não sei. Não tem... O que que é chão? É lona? Bota água aí nesse lugar. É isso aí, rapaziada. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar esse desafio aí. Tem 8 minutos apenas. E vamos deixar eles terminarem lá. Não, não, vai botar a culpa no meu cachorro agora, mano. Não, mas você traz o cachorro pra se manchar, né, velho? Bota água aí no trem aí e já era, mano. Pô lá, não vai lá estrolar, não. Eu digo que é só a onda pra ferrar com os pialinhos, mano. Que aqui já levaram. Vamos lá, rapaziada. Tamo quase finalizando o desafio aqui, ó. Falta 6 minutos. Eu digo que a onda vai ferrar com vocês. Poço artesano. Oh. Poço artesano. Caralho. Lançado. Água potável na natureza. Caralho, que perfeito, mano. Aí, aí, eu digo que a onda... Aí, 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 aí. Eu falei. Não, mas é tudo a barricada. Eu falei. A barricada. Eu falei. A onda ferrou com eles aqui. Ponto pra vocês. Mete margem. Vai dar, meu amigo. Vai dar, meu amigo. A onda ferrou com eles ali, mano. Não, já vai derreter tudo. Já era, já era. Ei, eu falei pra vocês, rapaziada. Se tivesse construído lá em cima, mano. Vocês não estariam... Acelera, acelera, mano. Tem que construir os dois postos de novo. Arrancou lá, os pilar lá. Tudo sob controle. A barricada deu certo. Mano, ó. Eu vou encerrar o vídeo, mano. Ah, tem muito chão ainda. Cinco minutos. Cinco minutos. Eu falei que a onda podia ferrar com o rolê deles lá. Aí, aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Voltou. É um detalhe, mano. É um detalhe. A gente só perde a hora que acaba, entendeu? A hora que acaba, a gente... Quatro minutos já era, mano. Tá semando plantação de arroz aí, caralho? Tá plantando arroz aí? Três minutos apenas, faltando. Cara, vocês não conseguiram armazenar água no castelo. Como é que as pessoas vão sobreviver sem água, mano? É sem fácil. Porra, secou o posto de vocês, mano. Não tem movimento. Secou o posto de vocês. Cara, não existe, mano. Sem água não tem como sobreviver, velho. Não, mas vai parar, vai parar. Vocês tem que armazenar água nesse negócio aí, cara. Vai paro de construção. Tá um milhão aqui, galera, trabalhando. Três minutos apenas. Caralho, fincaram um piscinão lá, ó. Recomendemos. Olha a cor tá aqui, ó. Coro de piscina, não é nem um balde. É piscina mesmo. Caralho. Meteram um piscinão. Ô, não deixa eles roubar essa ideia, mano. Tem três minutos. Eles podem ganhar só por essa ideia aí, ó. Dois minutos apenas! Dois minutos, rapaziada. Pois é, mano. Isso aí tá insano, mano. A criatividade ali tá insano, né? Esse tá da hora. Ei, Pocah, sobrou? Tá na frente, hein? Tá na frente. Vamos lá. Ô, rapaziada, dois minutos só, mano. Já vamos encerrar aqui. Pega a madeira lá, pega a madeira. Pega a madeira aí, Enzo. É, mano. Você que tem que se esmerar pra vida. É você que tá concorrendo no iPhone aí, mano. Isso, madeira? Eita porra! Quebrou o cipó no joelho, cara. Pia tá forte. Que isso, Enzo? Que isso, Enzo? Eu dei muito tempo pra construir esse castelo, mano. Ei! Ó, vou travar aqui o relógio. Um minuto! Um minuto! Um minuto! Caralho, olha aquele vidável, mano. Tem tanto cérebro trabalhando aqui, ó. Um minuto! Vai zerar. 15 e 50, vou parar o relógio. Já era, rapaziada. Ei! Eu vou assobiar aqui, você tem que parar. Deu! Parou, 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 parou. Parou, vamos lá. Vamos analisar aqui, todo mundo. Chega aí, rapaziada. Ô, Piazinho. Vamos conversar com você, vem aqui. Você vai falar qual castelo é mais bonito. Vem aqui. Olha o deles. Vem mais pra cá, ó a faca aí. Olha o deles. Olha bem o deles. Olha bem, olha bem. Não, vai lá ver o outro, vai lá ver o outro. Olha o outro lá, ó. Qual que é mais bonito? Seja sincero. Olha, tem a rua. Esse é mais bonito? É, mas deu empate então, porque falou lá e aqui. Não, mas ele olhou e um ponto pra esse aqui. Não, mas isso é um pouquinho mais. Liguei pra ser leste. E ela vai encontrar uma quantia os postos de luz aí, ó. Vamos lá, vamos. Ô, Piazão. Qual que é mais bonito aí? Olha pros dois castelos. Ah, pá, tá roubando, rapaz. Cheguei, cheguei. Seja sincero, mano. Olhando pros castelos aí, ó. O que que é indiferente desse aqui? Cara, esse daqui... Tem nem água aqui, mano? Não, mano, mas... Tem que ter uma boa criatividade, mano. Sim, mas pontuação. Depois as muralhas lá em cima, tá vendo? Mas não tem água, cara. Como é que o pessoal vai sobreviver nesse castelo? Não tem como, cara. Não tem nem entrada no castelo. Perdeu, mano. Vamos lá ver o outro. Ali, ó. Fizeram um banheirão. Ô, não pode mexer mais, mano. É que os jovens já vêm a luz. Olha aí. Posso apresentar a minha casa? Pode apresentar. Tá. Tem uma quadra de futebol. Momento lazer. Ah, que é em Floripa pular uma... Aqui tem... Caralho, vem até trampolim, ó. Só que... Ah, água mineral. Na praia não tem vinha salgada. Já temos um poço artesano. Caralho. Só que estamos esperando vinha celeste pra botar luz. Já botemos poços de luz aqui, ó. Ô, fizeram até estrada, mano. Olha lá, ó. Isso aí tem pra nada, mano. Só que daí tem que ir os poços de luz. Não chegou ainda. Aham. Tá tudo... Ah, aqui é um laserzinho. Só que a piscina é funda. As crianças entram, ó. Não limpa os pés. Eu tinha que fazer um... Lugarzinho pra ligar os pedaços. Mas... É, mas tem um ponto negativo. E isso aqui não vai durar uma semana, porque... Não, já estudei, mano. Fizeram um estando pro baixo e barricada. Não, a água já tá vindo aqui. Ó, eu acho que assim, ó. Na minha opinião, eu acho que pontuação do Poca Sombra, mano. Eu também acho. Vai ser luz solar, alumínio em cima, um esquenta isso aí. Mano, pontuação do Poca Sombra. Fizeram quadra de futebol, piscina com trampolim, poço artesiano, as guaritas lá, ó, mano. Perfeito. E o Castelo... Mano, perderam. O Castelo é natural. Chama o Poca Sombra. O Poca Sombra. O Poca Sombra, o Poca Sombra. O Poca Sombra, o Poca Sombra. O Poca Sombra, você é o cara mais sincero que eu já conheci. Quem ganhou? O Poca Sombra. Parabéns. Dá os parabéns pra ele aí. Aí, ó. Fechou. O próximo desafio, você pode empatar agora, mano. Então, ponto pro Poca Sombra, galera. Eita merda, ferrou o rolê. Corre, Lala, corre, Lala. Vamos ter churrasco hoje. Cadê? Caramba, piranha! Não é, mano. Parece piranha, mas não é. Caraca, mano. Parece ser o que uma... Não sei, mano. Peixe-espada? Parece uma... Vai lá. Parabéns, mano. Seu primeiro peixe. Pega lá. Pega lá. Segura aqui. Ó, vamos botar no nosso rio. No nosso agregador. Seu primeiro peixe. Pega. Ó, o pescador correu. Bora botar lá na nossa piscina. Tira ele na piscina, então. Ele não vive. Tira ele na piscina. Bota ele na piscina. Na piscina. Bota ele lá na piscina. Ele já vai acordar aqui. Ele só tá com o tom. Daqui a pouco ele acorda. É que ele tá nessa hora... Morreu. Joga no mar. Morreu. Não, morreu. Vamos botar na grelha, então. Morreu. Morreu. Joga no mar. Morreu. 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 Tchau, tchau